Como é doído viver distante de ti, Goiás Sentir no peito esta saudade Que fere a gente e não larga mais Lembrando as noites, o mês de outubro com o seu luar Teu filho ausente vive cantando e recordando pra não chorar Veja em meus sonhos, linda Goiânia, teus arvoredos Onde os pardais fazem seus linhos e os namorados trocam segredos E quando acordo vejo a distância daqui pra ir Eu vou cantando, linda Goiânia, esta Guaranha que eu fiz pra ti Os olhos que te veem não te esquecem jamais Tiro isto por mim, lindo céu de Goiás Debaixo deste céu está o Brasil central Que é do meu país, a linda capital E quando acordo vejo a distância daqui pra ir Eu vou cantando, linda Goiânia, esta Guaranha que eu fiz pra ti Os olhos que te veem não te esquecem jamais Tiro isto por mim, lindo céu de Goiás Debaixo deste céu está o Brasil central Que é do meu país, a linda capital